Vamos fazer um drink super refrescante para o verão e o melhor é com colágeno. Tudo que você vai precisar é um liquidificador, um scoop de Sweet Lift Cookie, um scoop de Collagen Skin, um punhado de gelo e um limão e um pouquinho de água. O Sweet Lift Cookie é o nosso adoçante, a gente vai usar uma colherzinha, 100 ml de água. O Collagen Skin é de limão siciliano, é super bom para pele, cabelos e unhas e tem ácido hialurônico. Hialurônico! Vamos colocar um punhado generoso de gelo. E por último, o suco de um limão siciliano. Agora é só bater tudo, até ficar maravilhoso. Agora, para dar um toque especial, a gente vai pegar um sal e um limãozinho para decorar o nosso copo. Primeiro você pega uma rodela de limão cortado e passa ao redor da boca do copo. Agora a gente vai passar ao redor do copo inteiro, dentro do salzinho. E agora é só servir. Agora ele já está pronto! Olha como ele está lindo! Fado! Fado! Se você gostou desse drink, curte, compartilha e segue a gente no canal! Tchau!